O que é estudar para a prova? Estudar para a prova é estudar quando? O mais em cima da hora possível. Estudar mais em cima da hora possível, por quê? Para não dar tempo de esquecer. Quando o cara estuda para a prova, ele coloca tudo na sua memória transitória, o tempo suficiente para tirar a tal nota, dizer que foi bem na prova, e dois dias depois ele já esqueceu absolutamente tudo. Então, essa brincadeira, e o pior de tudo, que as autoridades de ensino são tão imbecis que obrigam a escola a publicar um calendário de prova e obrigam a escola a dizer o que vai cair. Ou seja, estão pedindo, olha, não estuda para aprender não, dá uma rachada na véspera, passa a noite tomando Coca-Cola com café, e aí você vai bem na prova, e ponto final. Então, esse é o câncer do sistema educacional brasileiro.